Eu fiz Senai, animava o dinheiro pra poder ganhar dinheiro e aí te pressionar E sem mais, você nem me dava bom e eu cego achava certo, queria te conquistar Mas eu sei no que você se amarra, um bota de cowboy, camisa listrada Troquei a Fiorino numa via de estrada e na caça eu não quero te jogar Não escalei o Everest, nem atravessei o oceano, um barco de papel É fome, eu consegui, não tô brincando, não te dei o sol e o mar, o meteoro, eu tô tentando No domingo de manhã eu tava viajando Vai acreditando nessas coisas, clichê, sertanejo Mas se eu te pego, mozão, eu te encho de beijo, parra, pinga, zona, tendel E ainda tem foguete pra completar o refrão, vou colocar tchê, 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 tchê Vai acreditando nessas coisas, clichê, sertanejo Mas se eu te pego, mozão, eu te encho de beijo, parra, pinga, zona, tendel E ainda tem foguete pra completar o refrão, vou colocar tchê, 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 tchê Eu fiz cenário, mas agora eu não limo, mas o Gustavo Lima e ganha pra limar E o meu cabelo não é rapado dos lados e em cima fica alto com uma flanja caída Mas eu sei no que você se amarra em bota de cowboy, camisa listrada Troquei a Fiorino numa via de estrada e na caça eu não quero te jogar Não escalei o Everest nem atravessei o oceano, um barco de papel É foda, não consegui, não tô brincando Não te dei o sol e o mar, o meteoro, eu tô tentando No domingo de manhã eu tava viajando Vai acreditando nessas coisas, clichê, sertanejo Mas se eu te pego, mozão, eu te encho de beijo Barra, pinga, zona, tchê, 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 tchê Vai acreditando nessas coisas, clichê, sertanejo Mas se eu te pego, mozão, eu te encho de beijo Barra, pinga, zona, tchê, 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 tchê Lê, 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 lê Tchê, se eu te pegar, você vai ver Barra, 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 berre, berre, berê Sem você, se eu e você Vai acreditando nessas coisas, clichê, sertanejo Ai se eu te pego mozão, eu te encho de beijo Barra pinga, zona tendel E ainda tem foguete pra completar o refrão Vou colocar direitinho, tchê, tchê Vai acreditando nessas coisas, clichê, senta mesmo Ai se eu te pego mozão, eu te encho de beijo Barra pinga, zona tendel E ainda tem foguete pra completar o refrão Vou colocar direitinho, tchê, tchê